E aí genus, tudo bem? Dá uma olhada no que eu vou experimentar hoje CB1000 New Sport Café Essa daqui que é do meu amigo Daniel Que ela tá com G-Scape Full GP2R O mesmo utilizado na minha moto Agora eu vou testar O comportamento dessa máquina Com G-Scape Se vocês ainda não viram um review que eu fiz com a CB1000 Dá uma conferida aí Bora Sem medo Agora deixa eu só ver aqui os modos de pilotagem dela Tirei outro modo user Vem Eu quero no Sport Tirei um Bora O negócio é bravo Tem que ser controle de tração desligado A direção tá um pouco dura A direção tá um pouco dura Por conta do amortecedor E? Bora dar o balão Pela Madeu Bora ver como é que ela se comporta Bixinha é meio Agressiva Cara, eu lembro das duas vezes Que eu pilotei a CB1000 Ela tava toda original Faz muita diferença no escapamento da moto Vocês não tem noção Principalmente quando você já tem noção Do que A moto é Ah, doido! Tá de mal demais! Esse daqui ele berra mais que o meu Que o meu é caracol E esse daqui ele é reto Bora Sem medo, tio Dá esticadazinha com ela ali na Madeu Barbosa Cara, mas gostou demais O acelerador eletrônico faz toda a diferença E essa nova CB1000 ela tem Tá certinho, né? Bora Bora Tá cortando não, é? É, mano Não tá cortando não Ela Deu esticadinho com ela Ela não cortou Que estranho Tá diferente Só que essa daqui não tá remap Tá, tá tudo original Bora Ó Ó Ó Ó Comun gelatço Tá investindo Ó AIN Tem alguma coisa que está limitando a potência da moto Não sei o que é Deixa eu só verificar aqui o que é Tem alguma coisa que está limitando a potência da moto demais Deixa eu programar aqui Não sei o que é, mas depois eu vejo o que é Mas a moto está limitando Que estranho Vou perguntar o dono aqui que ele sabe me responder Por que ela está limitando? A 170 ela não está passando Já está em modo robótica Eita porra Eita porra Acidente Nossa senhora Vou aqui para aqui Deixa eu ajudar o cara aqui Caramba Deixa eu ajudar ele aqui Caramba Você machucou amigo Ah Pera aí Deixa eu levantar aqui Pera aí Vem Quebrou o pé Ah Acho quebrou não né Acho quebrou Acho quebrou Caramba Caramba Que merda Vocês vão chamar a perícia Como é que é Eu derrubei Foi eu não Foi ela Vai colocar para lá Você se conhece Ainda bem Ah ele se conhece Bateu nesse Voyage Na traseira dele Pai eu estava gravando Na hora Tá tudo bem Contigo né Valeu mestre Vai estar no canal Estava gravando O acidente Ela está no modo Ela está no modo Acho que vai para o X-Face Rapaz Eu queria gravar Um review para vocês Acabei gravando Foi um acidente Ai ai Mas acontece E é isso Dinos Queria mostrar um pouco Da CB Oi No moto esportivo Tá no moto esportivo Agora Agora né Ela não estava passando De 170 Não passa não Se estiver no modo Normal lá Ela fica nisso É Ela limita a velocidade Que porra hein E eu tentando passar E a vista não ia Que eu desliguei O controle de tração Né Extrai Então bora Então bora Bora tio Uhul MT-09 CB1000 Vai berra bonito Vou te contar Essa nova 09 Para essa agora Vai ter que Ela vai ter que Remar muito Para chegar Para chegar Esse design Aqui Bora Vamos 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 Passar E é isso E é isso Dinos Querer apenas Mostrar Para vocês A CB1000 Com G-Scape Não é um review Tá É apenas Só mostrar A moto Com Escapamento Agora já peguei A manha da moto E é isso E é isso Dinos A vocês Que ainda não são Inscritos No canal Se inscrevam Curtam Comentem Compartilhem Com seus amigos Esse foi o vídeo Com a CB1000 Com G-Scape GP2 Esse aqui é o modelo Full Com o mesmo presente Ali na minha Só o ouro E aí Gostou Gostou Sem medo Valeu Dinos Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau